1, 2, 1, 2, 3 Hoje eu tenho uma convidada pra gente falar do Tropic Sun, gente Eu peguei a Jo aqui porque ela é bem branquinha Pra poder mostrar pra vocês Porque todo mundo me diz assim Ah, mas tu já é bronzeada As pessoas não sabem que eu sou bronzeada Porque eu estou sempre de alto bronzeador Gente, o Tropic Sun é um produto que foi desenvolvido Pra dar aquele bronzeado super saudável Sem a gente precisar se atirar no sol Eu sou de uma geração que se atirava no sol Das 11 da manhã até as 3 da tarde E faz assim, acho que uns 20 anos Que eu não tomo mais sol de frente Então, quando eu fui chamada pra testar esse produto Eu sabia muito bem o que eu queria de um produto pra bronzear Então eu digo pra vocês assim, ó Ele tem um cheiro super bom Bom cheiro, né, Jo? Maravilhoso Cheiro de verão, né? Bem docinho, bem gostoso Ele seca na hora, tá? Ele dá uma cor super bonita Um bronzeado dourado Não aquele tom alaranjado Ele dura de 7 a 10 dias A aplicação dele é facílima Foi desenvolvido pra esse produto Esse pincel que tem cerdas especiais Para o produto Isso é importante falar E logo que a gente passa A gente vê onde passou Então, é impossível Tu fazer alguma mancha Tá? Além do produto ser super econômico Passando assim Não dá sujeira em casa A gente pode fazer tranquila No quarto, no banheiro Depois do banho No outro dia toma o banho Porque de 7 a 8 horas Tu tem que tomar o teu banho Sai o excesso do produto E a gente fica bronzeada De 8 a 10 dias É maravilhoso Acho que eu falei tudo, não é, Jo? Vamos testar? Então assim, vou fazer um teste No braço da Jo Que é bem branquinho Só pra vocês verem Pode ir arregaçando a manga, Jo Eu usei um pratinho De cafezinho Porque pode ser em qualquer recipiente E ó Só isso aqui de produto Olhem que branquinho que é o braço dela Ó Então aqui eu já passei Como se a gente fosse fazer uma pintura mesmo Mas olhem a diferença que dá Eu fiz um bronzeado leve aqui Porque eu fiz uma passada de produto Se eu fizer um bronzeado bem intenso Eu passo e depois passo outra camada Qual é a vantagem do pincel E de tu já ver a cor É que daí tu não vai passar onde tu já passou Então não vai ter manchas Fica bem desenhado onde passou Não, e olha que cor bonita Olhem que diferença Diferença Deixa eu... Agora eu vou ter que... Passar Passar A gente aconselha que nas mãos E nos pés A gente passe o que sobrou no pincel Pra não ficar... Pra não ficar manchada a mão Então tu passe o hidratante Nas cutículas No joelho No cotovelo Antes de passar o produto E depois com o que sobrou Ó No pincel Tu traz pras mãos E pros dedos Ó Na hora Tu já sente a cor E tá sequinho Não é? Aprovado Aprovado A fragrância Cheirinho de coco Cheirinho... Eu tava tendo... Ele tem o cheiro do australiano Eu senti um cheirinho doce E tava tentando lembrar É o coco mesmo Agora tu falou Gente, e o preço É muito bom Um fluido desses aqui Custa R$89 O kitzinho do fluido Com o pincel Custa R$99 Tá? Pra fazer a compra É só Comprar através desse WhatsApp Que está no GC Ou então através do site Do Feminíssima Que você recebe Na sua casa Então cada aplicação Jo, se a gente for pensar Porque como esse fluido Ele rende De seis a sete aplicações Elas saem por uns De uns R$15 Se tu for fazer Um bronze Um jet bronze fora Tu não vai pagar menos Do que R$140 E qual a vantagem Que tu faz em casa No conforto Sem sujar nada Não é? Sim E fica bronzeado E a gente bronzeado Fica muito vazio E é saudável, né? Porque tem bronzeamentos artificiais Que às vezes até Prejudicam a pele, né? Com certeza Então, ó Esse aqui é o Tropic Sun Tá? O meu queridinho agora Pra bronzear